Eu amo sem conta, sem medida, intensamente, amo sozinha e desacompanhada, sem exaustão, amo breve e densamente, amo nos meus tropeços, nos desalinhos, nas horas vagas, nas noites vazias de uma dose de cachaça e perco a linha porque amo sem direção, o meu amor me acontece e me escapa, uma hora chama, na outra fumaça, é quando meu juízo mole me denuncia, não é real, Luna, o amor não é real, é tudo lisergia, meus pés doem de pisar no chão e é como se o mundo me quisesse folha esquecida, que de tão amarela não se sabe, adormece e voa pelos ares de outras vidas, não é real, Luna, o amor não é real, é tudo lisergia, se bate na porta, corre, se nada, se afoga e morre, um suicídio matinal, o amor me rasga e me oscila, me toma, me refrata, me inunda quando me diluvia, depois me larga em qualquer calçada, me cega, se reverbera, me implode, se dilata, depois me assalta e se extravia, o tempo grita, acorda! Eu amo de amor e de raiva, um amor impreciso, eu amo de fogo e adoração, um desejo implícito, amo o que é ínfimo como quem se curva a indiferença, eu amo de sonho áspero, sou mais a casa do que razão e vivo impaciente, sou um corpo que se deixa esquecido, que arde de horas na cama e se entreva da espera como quem morre, como quem morre impaciente, Deus, o amor me gasta quando irreversível me evapora, me estende, me sublima, sou eu essa mulher que definha e que teme se tornar invisível. Música